Abertura Deus é amor, amor é Deus Caríssimos, amemo-nos uns aos outros Aquele que ama conhece a Deus Aquele que não ama não conheceu a Deus Deus é amor, amor é Deus Deus é amor, amor é Deus Não fomos nós que amamos por primeiro a Deus Foi Ele quem amou, o Seu Filho nos deu Se Deus assim amou-nos, amemos nós também Deus é amor, amor é Deus Deus é amor, amor é Deus Quem diz que ama a Deus, mas a seu irmão não amou Está mentindo, pois não ama o irmão Deus é amor, amor é Deus Deus é amor, amor é Deus Pois este é o mandamento que dele temos Aquele que ama a Deus, ame o irmão, a irmã Se nos amarmos todos, Deus permanece em nós Deus é amor, amor é Deus Deus é amor, amor é Deus E nós reconhecemos o amor de Deus E nós reconhecemos o amor de Deus por nós E nele acreditamos, pois Deus é amor Quem no amor permanece, permaneceu em Deus Deus é amor, amor é 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 Deus